Ela é a miúda mais linda Que eu já vi na minha vida As curvas dela me fazem enlouquecer logo na hora Quando ela me toca Ela me domina Ela me fascina com um simples beijo na boca Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem Mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Tô a gostar Fazer coisas que nunca fiz por terminar Eu não me importo Se ando a gastar à toa É só com ela que eu vejo a minha vida numa boa Ela é tão bonita Ela ilumina a minha vida Só Deus é que sabe Vou te apontar um feliz Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem Mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Estou a gostar Fazer coisas que nunca fiz por terminar Ela me faz fazer coisas que nunca fiz Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Estou a gostar fazer coisas que nunca fiz por ninguém Não 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 Nunca fiz por ninguém Não Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh It's just a sweet, sweet fantasy, baby When I close my eyes, you come and take me It's all in love with me, so deep in my day, baby But it's just a sweet, sweet fantasy, baby I'm afraid I'm afraid I'm afraid My boyfriend My life I'm on a plane There's no beginning that makes my pain Feels like I'm dreaming of tomorrow's day Isn't that a sweet, sweet fantasy, baby When I close my eyes, you come and take me Oh, yeah, yeah, now you canえる It's all in love with me, so deep in my day, baby But it's just a sweet, sweet fantasy, baby It's just a sweet, sweet fantasy, baby When I close my eyes, you come and take me On and on and on, so teach me my day But it's just a sweet, sweet fantasy, baby It's just a sweet, sweet fantasy, baby It's just a sweet, sweet fantasy, baby It's just a sweet, sweet fantasy, baby